Bem pessoal, vamos de dominância da BTC que abriu mais um candle de queda, um dump hoje. A gente está se aproximando do nosso suporte aqui no patamar de 41%. Hoje chegamos a fazer a mínima em 41.01%. Então o nosso suporte já está muito próximo de ser alcançado. Vou até deixar uma linha aqui, que é o suporte que a gente precisa buscar. A gente chegou a agulhar ali para o nosso patamar. E vem uma alt-season forte. Vocês vejam que a Kusama hoje subindo mais de 5% a 69.7%. Algumas altcoins explodiram durante a semana. E é justamente essa alt-season que impõe a expansão do market cap das altcoins em detrimento da expansão do market cap da BTC em relação ao total do market cap de todo mundo cripto. A queda da dominância da BTC não significa desvalorização da BTC. Só significa que ela vai ocupar um espaço cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto. E antes eu queria falar da, antes de continuar falando da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa exchange, essa plataforma de futuros, que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a inscrição na plataforma através do link abaixo e fizer um primeiro depósito igual ou maior que 100 dólares, recebe um depósito de bônus de até 600 dólares. Lembrando que esse depósito de bônus não pode ser sacado. Vocês podem abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. Vale muito a pena para quem quer operar com um montante maior do que o próprio capital. E até o dia 31 de dezembro fica valendo a promoção da Roda da Fortuna, que dependendo do volume tradeado por vocês, dá o direito a esses spins aqui. E com isso a gente pode aumentar a nossa margem. Sempre que der um valor pequeno, eu recomendo que vocês aguardem para não ficar viciando aqui o sistema. Mas enfim, voltando para a dominância, gente, não se enganem, a dominância da BTC, quando ela sofre esse dump e entra nesse viés de baixa, é porque vem uma alt-season forte. Olha aqui as duas linhas da nuvem de Shimoku na projeção, agressivamente apontadas para cima. É bem provável que nesse suporte aqui, que a gente parece que está perdendo, a gente eventualmente pode até formar um repique aqui e continuar caindo para buscar algo aqui em torno de 39. Na minha leitura é isso que vai acontecer, porque muitas altcoins ainda não despertaram, vamos colocar assim, e tem muita gordura ainda para ser queimada em termos de alt-season. Muita gente me pergunta aqui no canal o que é uma alt-season. Alt-season é a estação das altcoins, ou seja, num primeiro momento, quando o mercado volta a ficar bull, a BTC sobe sozinha. Num segundo momento, a BTC segue subindo, mas as altcoins, como são mais leves, gozam de um market cap menor, voam mais rápido. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o Andy, vou fazer Chile e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Obrigado.